Fala aí meus amigos investidores de Tiles, será que a gente encontrou o fundo para a criptomoeda que pode brilhar aí na Copa do Mundo? Estamos pertinho da Copa do Mundo meus amigos, falta apenas um mês para ela começar. Será que a Tiles vai brilhar, encontrar seu fundo, pivotear para alta e rasgar a tanga lá para perto dos 30, 40 centavos? Vou mostrar tudo isso aqui nesse vídeo para vocês, a gente vai bater aquele papo gostoso sobre a Tiles, ela que está com valor de mercado de 1.999.000.000 de dólares, volume nas últimas 24 horas 145.000.000 de dólares. É muita grana pessoal, a gente está aqui com 6 bi de token circulando, ela que tem 88888888888, eu adoro falar isso da Tiles pessoal, Os caras foram muito maneiros na colocação do fornecimento máximo de supply Tem 68% circulando desses 8 bilhões de tokens, tá? E a gente fica aí na guarda Pessoal, vou falar pra vocês, olha esse semanal tá ficando bonitinho Deixou um doji numa região aqui maravilhosa Que é essa média de 20 se estourar pra cima Já fugiu do canal de baixo aqui no semanal Médias móveis começam a ficar em paralelo O estocástico e MECD ficam em paralelo Só falta o, perdão, RSI e MECD ficam em paralelo Só falta o estocástico começar a subir E as médias móveis serem empurradas para cima, tá? A gente tem que romper aí no semanal Essa média móvel de 100 períodos Trabalhar acima da média de 8 no semanal Sempre trabalhando acima das médias para manter a tendência, tá? Quando a gente trabalha abaixo das médias a gente tem uma tendência de alta De baixa, quando a gente trabalha acima das médias nós temos uma tendência de alta E vamos aqui para o diário E agora eu vou ser minucioso, pessoal Nós estávamos aí depois de uma grande subida Uma espécie de topo duplo Nós testamos a média de 200 e subimos com força dia 21 E agora nós estamos aí fazendo muita força para ficar acima da média móvel de 8 períodos, tá? Se isso aqui for um fundo duplo Que me parece que é um fundo duplo Nós temos uma armação de grande pivô E aí eu vou mostrar para vocês Esqueci de mostrar no semanal, pessoal Perdão, vou colocar aqui o semanal novamente Até a Copa do Mundo tem muita coisa para rolar Mas se isso aqui for um fundo e for uma armação de um grande pivô, pessoal Olha que coisa maravilhosa Nós temos a Tires aí podendo voltar aos 28 centavos de dólar E até romper esses 28 centavos E buscar aí alvos dos 40 centavos de dólar Seria o alvo de 100% de fibo De uma possível pernada do semanal que pode vir a dar aqui Olha que coisa maravilhosa E aqui seria o alvão Aqui, ó, pessoal Que coisa maravilhosa na Tires, tá? Me parece que ela está brigando nos 18 centavos de dólar E se ela for em direção a esse tipo de problema Os investidores voltam a ganhar dinheiro Pessoal, eu vou aqui agora Vou falar para vocês Se a Tires voltar aos 19 centavos Eu, Raul Maru, vou testar uma compra Se ela fechar um candle acima dos 19 centavos e 46 Não quer dizer que você tenha que me copiar Ou que eu estou indicando compra e venda Mas se ela começar a trabalhar acima desses 19 e 46 Pode ser que ela venha testar os alvos de Fibonacci lá para cima E aí o preço fica maravilhoso Que pode ser que ela venha voltar a subir Estore na alta Pegue os preços de Fibonacci Lembrando que eu vou botar meu stop aqui embaixo Nos 15, tá? Então eu estou arriscando aqui Perder 19,46 Estou arriscando perder aqui Mais ou menos 17%, tá? E eu vou buscar um alvo De mais ou menos 100%, 105% Lembrando, pessoal Que eu estou colocando stop E se ela voltar a cair junto com o Bitcoin Eu estou protegido, tá? Se ela romper esse aqui E eu conseguir entrar e ela começar a desenvolver Talvez eu já suba o meu stop E diminua uma boa porcentagem do meu risco, tá? Se ela for para os 20 centavos Eu subo stop para o 17 E deixo aí um stop de 8% na mesa Para um 100% de lucro Então vejam, pessoal Eu sou trader Eu movimento o meu stop De acordo com o que o mercado se movimenta Então muito cuidado Ao copiar esse tipo de operação Que não é uma recomendação de compra e de venda E você pode tomar um stop e se decepcionar Eu estou acostumado Sei que o mercado é volátil e violento Então é assim que ele funciona, tá? Então muito cuidado Eu vou esperar ele romper os 19,46 Quando ele fechar um candle positivo Acima dos 19,46 Eu vou tomar posição Eu vou tentar levar até os 40 centavos de dólar Essa foi minha análise para a Chilis Se ela cair abaixo dos 15 centavos Eu stopo Essa foi minha análise para a Chilis Se você gostou, aproveita Deixa um like Seja um inscrito do canal E lembre-se nada que eu falo aqui É recomendação de compra e de venda Aquele abraço para vocês E fui, galera Filho Tá com cheiro ruim, não tá? Tchau 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 Abertura